Bom dia, bom dia aos deputados, representantes da mesa, infelizmente nós estamos aqui de novo para tratar do meu caso de alguns meses atrás, porque a incompetência do governo, da prefeitura, continua despejada, mandaram a pedir a parada militar de fazer inveja à ditadura militar, o senhor Márcio Lacerda, de ver vergonha de sair para fazer campanha, colocar essas mentiras aí na televisão e dizer que está apropriando família, aquelas 1.600 famílias de São José já tinham casa, não mexeu no déficit habitacional até hoje, mandou o caveirão para arrebentar com família, despejou, não apontou solução nenhuma e nós continuamos, por isso que nós ocupamos de novo. E vou dar um recado, vamos continuar ocupando, se for lá para despejar, nós vamos fazer de novo, falei na cara do Coronel Carvalho lá, Coronel, nós saímos de novo, porque não resolveu o problema e vamos fazer enquanto não resolver. E mais, nós incentivamos que o conjunto da família de Belo Horizonte, quem estiver nos assistindo, se você está sem casa também, se organiza junto e ocupa, porque a saída é essa, não fica... Então já começa por aí, está na Constituição, está escrito lá, se o terreno não cumprir, cumprir sua função social, com ajuda do terreno na cidade, está abandonado, então tem que ocupar mesmo, está correto. E aí, eu queria entrar em algumas coisas, quantas famílias? São quase 400 famílias, são 370 famílias hoje que nós temos na nossa ocupação, ou seja, mais do que da outra vez. Outra questão, o problema ainda continua, porque 198 mil famílias se inscreveram no Minha Casa Minha Vida em 2009. Até hoje, nenhuma casa foi construída no programa Minha Casa Minha Vida para a família de zero a três salários mínimos, nenhuma. Nenhuma casa foi construída em Belo Horizonte, enquanto a gente construiu em Petit, no interior, um monte de lugar no Brasil inteiro, agora Belo Horizonte, terceira capital econômica do país, não construiu nenhuma moradia para a família de zero a três salários mínimos. Então, ocupar está errado numa situação dessa, gente? Não! Aí o seguinte, outra, movimento não é caso de polícia, inclusive eu acho que não precisava nem de ser presidente da Polícia Militar aqui na mesa, nós não somos programas de polícia, não queremos saber de polícia, nós somos programas sociais que não são cumpridos. Então não adianta ficar mandando polícia para poder refletir a família que quer morar, tem que ir o prefeito lá conversar, o que ele não faz? A coisa é grave, não adianta mandar, com todo respeito aos refazes, não adianta mandar o refazes, a polícia militar vai dizer que não, a polícia está lá para cumprir seu dever, está cumprindo a lei. Então é importante, talvez ele aproveitar que ele está aqui, o cara que chegou lá, o primeiro general, coronel, sei lá o que que chegou primeiro, porque eu não quero saber a patente dele, que para mim não é um merda, desculpa o termo, mas é o seguinte, sabe o que eu quero dizer? E assim, eu não estou falando para o ladrão de nada, sabe o que eu quero dizer é um merda? Porque é o seguinte, ele chegou lá e disse assim, sinta o dedo nesses bostas que estão aí, nesses em casa, é como diz, a polícia militar vai ser um merda em família, é assim que estão resolvendo, essa é a polícia militar preparada, a polícia humanitária é essa, e outra, se tivesse sentado mesmo e matado uma família dessa aqui, como é que ia ficar? É assim que trata o problema social? Esse é o representante do Estado que vai lá resolver o problema, quando a gente já não aguenta mais? É assim que resolveu? Então, para que a Polícia Militar aqui? Já começa por aí. Outra, prender advogado no exercício da profissão. Doutora Marissa, que está aqui do meu lado, e doutora Joviano, foram presos, exercendo sua profissão. Está na lei isso? Onde? Onde? Cadê o presidente da UAB? Lá, presidente. Vocês sabiam disso, deputados, que dois advogados foram presos no exercício da profissão lá? Nos defenderam? Como foi, gente? O que foi? O que foi preso? 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 Está certo? É isso que é a democracia? Essa é a lei que é respeitada no nosso município? Então, sinceramente, vou dizer de novo, nós não somos casos de polícia. Nemo está agora tratando o movimento como se fosse bandido. Não dá diante tentar criminalizar o movimento, não. Nós somos movimentos organizados. Então, por aí. Outra, o tanto de crença. Crença nossa que está com problema psicológico, fruto da ação de helicóptero em cima das pessoas, escopeta, metralhadora. Aqui não tem efeito nenhum na cabeça dessas crianças, não. Tem um conjunto. Nós temos um conjunto. A gente está, inclusive, preparando a documentação. Está se tratando ali psicólogo com muito problema, fruto da ação da polícia. A ação da polícia. É para cortar terror. A polícia chega lá, os caras do GAT, chega lá armado como se estivesse para poder, entendeu? Rebentar com os terroristas. Parece que é isso. Então, isso tem efeito. Mas não vai ficar de graça, não. Não vai ficar de graça. E outra, a cada despejo que acontece, só gera mais problema. Só mais problema. Primeiro, porque o despejo, ele aumenta a raiva das pessoas e da sociedade com a polícia militar. O despejo que acontece joga um monte de família para nunca mais voltar. E eu queria registrar aqui que 70% da família que estão hoje na nossa ocupação são da mesma. Os outros 30, não faço a mínima ideia. Nós perdemos. E uma parte dessa, eu sei que nós perdemos para o tráfico, para o crime. Então, é desse jeito. É assim, a gente coloca um aparato militar para reprimir e jogar o pessoal. E depois, vai ter que aumentar mais polícia para poder resolver o problema. Então, cria problema social. Despejo não resolve nada. Não resolve nada. Então, isso aí é uma coisa que tem que estar registrada. Mais uma coisa. Para resolver o problema. Porque é isso que nós queremos. Resolver o problema. Então, a prefeitura tem que desapropriar o terreiro e destinar para a moradia. Nós temos vários estudos de arquitetos que estão conosco, geógrafos, que provam o que dá para morar ali tranquilo. Tem uma área de preservação no meio. Vamos preservar a área. Vamos fazer diferente do que a prefeitura vem fazendo ao longo da história. Que a prefeitura permitiu, e o governo do estado, permitiu a ocupação desordenada no lugar. Permitiu a empresa se alojar e acabar com o nascente. Não foi um movimento, mas foi o governo e a prefeitura, ao longo da história, permitiram que empresas se alojassem em cima de áreas de nascente. E são nascentes importantes para a cidade. Nosso projeto está lá, preservando toda a área de nascente que tem lá no terreiro. Vamos preservar. Inclusive dá para fazer parque junto com a moradia. Não tem problema nenhum. Nós podemos morar com a oportunidade. O negócio é que a prefeitura tem que deixar de ser arrogante e ouvir as propostas alternativas. Não existe só proposta para os grandes empreendimentos, para as grandes construtoras, não. Tem proposta alternativa em terrenos menores, possibilidades que gastam muito menos. Coloca esse tanto de pedreiro que nós temos aqui para trabalhar. Vai resolver ou não vai, gente? É isso. A nossa família não vai construir. Desapropria e acompanha, bota técnico lá para resolver. A gente vai resolver. Tem alternativa. É possível extinguir o déficit habitacional, mas tem que enfrentar a coisa como tem que ser enfrentada. Então a gente está propondo resolver. Primeiro, não despejar e vamos resolver. Vamos conhecer o projeto? Nós temos um grande projeto. Agora a gente vai apresentar ele para o prefeito. Esse negócio de ficar conversando com quem não resolve não adianta nada. Tem um proposta. Vamos acertar para a prefeitura. E ficar conversando com quem não resolve. É isso aí, dá para resolver. Coisa, coisa. Ah, não tem dinheiro a prefeitura. Eu duvia. Porque é dinheiro para a Copa do Mundo. Eu tenho estado aqui. É dinheiro real. Mas, agora, lembra assim, se alguém aqui vão fingir de bolo e achar que a prefeitura não tem dinheiro. Então tudo bem, coitadinha dela, coitadinha do prefeito mais rico do Brasil. Realmente nós não temos dinheiro. Então o que vai fazer? Pega dinheiro na minha casa, na minha vida. Inclusive tem o minha casa, na minha vida e entidades. O MLB já tem credibilidade e tal. Está credenciado tudo. É o movimento nacional. Participa do Conselho Nacional das Cidades. Pronto. Desaproprie o terreno. Vem dinheiro do governo federal. A gente resolve. Vamos fazer assim? Os deputados, inclusive, que são do partido da Presidente da República, da Atil, vão resolver assim? Pode ser? Nós temos proposta. Pode ser desse jeito? Pode! Não é um recurso que é um movimento que nós for as maratinhas, não tem problema. Ah, tem que comprar um terreno. Minha casa, minha vida. Vamos lá, desapropria. Compra o terreno e vamos resolver. Tem proposta. É real. Eu estou falando tudo aqui. A proposta é dentro da lei. Dentro dos critérios. Eu estou falando nenhum absurdo. Nenhuma viagem. Coisa real. Concreta. Para resolver. Nem despejo, não. Não falhando a traveirão, 400 homens fortemente armado, apontando fuzil, helicóptero. Estou falando, ah, vai resolver. Isso é proposta concreta para resolver. Podia ter sido feito da outra vez. Em vez de mandar aquele aparato, mandava isso, tinha resolvido. Hoje a gente estava aqui comemorando e pensando. Como é que nós vamos fazer para mais família também ter onde morar? A gente podia estar fazendo isso. Agora a gente está no atraso. Mas a gente está voltando para trás. Nós temos que ir para a frente. O que anda para trás é caranguejo. Olha lá, gente. Outra coisa. Outra coisa. Eu estava olhando o processo. Aí nós tiramos o copo e tal. Agora a gente vai ver. Aí eu estava vendo que o pessoal que está nos processando tem, inclusive, uma aula de despejo já, desde a sexta-feira, dia 31. Foi publicada ontem. Um cara particular que diz que é dono. Aí os advogados aqui podem falar melhor. Porque isso aí também é outra balela. Porque aquilo ali está sendo usado para grilagem de terra. Aquilo é terreno que está abandonado. Vai lá na Vila Santa Rita e pergunta a qualquer morador das antigas lá. E esse terreno aí, como é que é? Ih, menina. Tem 50 anos que eu moro aqui e eu nunca vi nada aí. Eu só vi coisa errada nesse terreno. Vou acessar aí. Porque agora tem coisa séria aí. Agora é família. Eu sei que vai resolver. Mas esse pessoal tirou foto, pegou o nosso blog lá, colocou um monte de informação do movimento. Então é bom até ele saber que existe movimento organizado. Nós somos mesmo organizados. É um movimento nacional. Organiza a família mesmo. Nós preparamos a ocupação mesmo. Porque tem que preparar. Nós reunimos antes. Preparamos as famílias e tal. Para quê? Para resistir. Porque, infelizmente, vem polícia. Então tem que resistir. Eu não é, gente. É. 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 Onde que está esse vídeo? Onde está falando? Que lei está falando que não tem que se preparar, que não tem que se reunir, que não tem que se organizar para poder lutar? Onde que está esse vídeo? Pelo contrário. Constituição não tem que se preparar.